Muito bem pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos saindo aqui de Francisco Sá, em Minas Gerais, em direção a Caculena Bahia. E aproveitamos para contemplar e registrar para vocês esse belíssimo pôr do sol, pessoal. Nesse cenário incrível entre a Bahia e Minas Gerais. Mas aqui ainda não está na Bahia não, faltam uns 300 quilômetros para chegarmos na Bahia. Essa vegetação que faz a transição entre o Cerrado Mineiro e o Sertão da Bahia é muito interessante. No caminho nós vamos passar por cidades como Barracão, Porteirinha, Serra Branca, Mato Verde, Pajeú, Monte Azul e Espinosa. Você conhece alguma dessas cidades? Já morou em alguma dessas cidades? Estamos na BR-122, rodovia Ápio Cardoso. Essa rodovia, por curiosidade, passa por quatro estados, sendo eles Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e também no Ceará. E aí, está gostando do conteúdo? Já segue a gente para não perder nenhuma postagem. Um abraço para você e até a próxima.